O volume de contratação de crédito rural nos quatro primeiros meses do Plano Safra aumentou 21% em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com o levantamento, o valor contratado entre julho e outubro deste ano chegou a 92 bilhões 630 milhões de reais. Isso é um bom sinal de que o produtor rural está confiante na sua atividade e os sinais de mercado são bastante bons. Os produtores usaram a maior parte do recurso para financiamento de custeio e investimentos. Os médio produtores contrataram 12 bilhões 780 milhões de reais com o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor, o Pronamp. Já os agricultores familiares financiaram 15 bilhões 320 milhões de reais pelo Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o Pronaf. Os recursos são usados por produtores como Gilmar Schneider. Ele diz que sempre recorre ao crédito rural para investir e a estratégia tem dado certo. Todos esses anos a gente usou todas as linhas disponíveis dos planos safras e isso é muito bem atendido. A gente vem de um crescimento grande em função desse apoio que a gente tem para a agricultura no Brasil.